A Renata tem a metade da sua idade, ela é nutricionista, muita gente acha que ela... Ela é maravilhosa, estava no casamento. Ela não é nutricionista não, ela é nutróloga, ela é médica. Muita gente acha que você conheceu, que ela era sua médica, mas na verdade vocês se conheceram no show do Roberto Leal, foi isso? É, foi uma coisa, foi sem querer, foi uma coisa assim que tinha que acontecer. Eu fui convidado para ir no show do Roberto Leal, era 40 anos de carreira dele, e eu pedi para o Marcelo, meu filho, comigo. Aí no dia eu liguei para o Marcelo, sério, estou saindo para te pegar. Ah, pai, tremenda fria, está um frio desgraçado, vai nessa sozinho. E eu fui sozinho. Avulso, né? Fui sozinho, quando eu cheguei tinha uma mesa para mim, com mais uns dois convidados, com a Lu Barbosa, vocês devem se lembrar. A Lu, querida, beijo, Lu. É, com a Pana, e mais um, tinha mais três pessoas, e tinham duas cadeiras sobrando. A Lu falou, Marcelo, você se incomoda que eu estava com uma amiga aqui para a mesa? Eu falei, não, claro que não. Aí eu vejo sair daquela escuridão lá do fundinho, eu vejo a Renata com o garotão do lado, eu falei, essa aí gosta de garoto, né? Você tá lá em cúmulo. Ficou fora, né? Você já deu uma mirada, você falou... Não é para mim. Era o filho dela. Ah, tá. Que é um cara, um armário, cara de 1,90m, forte para a buro, com 18 anos, o filho dela. Quando ela sentou assim na minha frente, me apresentei e tal, e já, uma hora ela cruzou a perna, eu dei uma olhadinha. Aí eu vi que o filho estava olhando, eu tirei o óculos e ficou... Deu um migué. Deu um miguézinho. Aí eu dei uma limpadinha na lente e tal, e comecei a bater um papo com ela, e aí ela falou que era médica e tal, eu falei, ah, o meu problema... Ela falou do meu... Eu tô com uma rininha. Não está bem, está bem, com saúde e tal. Ela disse que era muito óbvio, com o papai eu falei... Falou, você não conhece a Giromba. O rocambole do vovô. O rocambole do vovô, você não é. É, claro. Lógico. Paulinha, Paulinha. A galinha, a galinha, além de botar o ovo, ela precisa anunciar que bota ovo. Não, claro. A porta bota o ovo também, ninguém comeu, né? Claro, claro, é isso aí. Aí eu disse, olha, o meu problema é dormir, eu durmo mal, eu vou te dar um remédio bom, e ficou de me entregar esse remédio. É um remédio que não tem aqui no Brasil. Você é um gênio, o cara chaveca com remédio. Você compra a folha, você compra a folha. Eu mando e vim para o hospital. Ele falou, tá bom. E para ser educado, eu não pedi... Não pediu para se jantar. Não, eu não pedi o telefone dela. Eu dei o meu telefone, que seria deselegante. Ah, não dá até o telefone que dá a impressão que eu estou, né? Claro. Mas eu estava cheio. Mas você estava. Cheio de maldade. Estava rezando para a chaveca. Claro, é um gênio, irmão. É um gênio. Aí, mas depois ela ligou, olha, já chegou o remédio, como é que eu faço? Aí eu... Chamou para jantar. Malandrote. Não, para almoçar, jantar é muito... Um cafezinho. Primeiro você convida para tomar um café. Você finge que você não está muito aí. É, claro. É, moço. Vamos almoçar amanhã. O rasco. Não tem clima nenhum, né? É, o rasco é... Chamar a pessoa para ir no buffet. E aí... Não é? Você vai de pão croque. Eu sou muito simpática. Muito obrigada. Começa assim, Amanda. Depois leva para almoçar. Não, não. O rasco é aqui embaixo. Eu não sei. E aí chegou o remédio. Não. Não chegou o remédio. Ela não esqueceu de levar o remédio. Mentira. Ah, então ela também estava... Ela não queria que você dormisse, né, Carlão? Ah, que importância. Então, semana que vem a gente sai, a gente vai jantar. Aí foi, foi, foi. E foi. E aí